República 1039, oferecimento Senac, multiplique suas chances, faça Senac. Tria de instrumentos musicais, a casa do músico. Gamaia, a sua melhor marca. Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos. E aí, tudo bem? Se não tá, a potência agora vai ficar tudo ótimo, porque o República já vai começar. E hoje tem uma conversa com a atriz Tami de Calafiore, no Drops. Tem também os prêmios do Quiz Estero Vale e uma homenagem aos feirantes no Olho da Rua. Isso e muito mais agora. Bora melhorar o seu sábado com o República. Tá afim de conversar comigo agora aqui no facebook.com.br república1039? Pode acessar que eu tô online, quero conversar com você. E também daqui a pouquinho a gente vai dar prêmios e você pode ficar então conectado e saber muito mais sobre o República. A gente vai ver agora quem ganhou e faturou os prêmios do Quiz Estero Vale. É hora de encarar o nosso quiz. Bom dia Lucas e bom dia telespectadores aqui do República 1039. A gente vai começar agora mais um Quiz Estero Vale aqui no República. Bom dia Marcão. Bom dia Doutor, tudo bem? Tudo bom? Você tá falando de onde? De onde? Tá preparado aí pra começar o nosso quiz? Vamos lá. Tem alguém pra te ajudar aí? Não, não tem não. Então vamos sozinho mesmo, hein? Vamos lá. Então vamos lá, primeira pergunta. Quiz Estero Vale. Qual foi o nome do mascote do Pan americano de 2007? É Cauê. Cauê, muito bem! Tá levando aqui as duas pizzas mais refri da Pizza Hunt. E agora a gente vai pra segunda pergunta, hein? Quiz Estero Vale. Qual o personagem da TV que diz a frase? Não contavam com a minha astúcia? Chapolin Colorado. Muito fácil. Tá levando agora também mais dois convites pro Cinemark. Olha, você já ganhou as pizzas e os refrigerantes da Pizza Hunt. Ganhou também o convite pro Cinemark. E agora a gente vai pra pergunta fatal. Você pode ganhar mais 50 reais ou perder todos os prêmios. E aí, Marcão, vai encarar ou não? Vou encarar. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Terceira pergunta então. Quiz Estero Vale. Quem é a primeira dama dos Estados Unidos? Hum, olha o tempo. A primeira dama dos Estados Unidos? A primeira dama dos Estados Unidos é a Michelle Obama. Michelle Obama. Michelle Obama. Acertou! Tá levando aqui então todos os prêmios do Quiz Estero Vale. 50 reais. Mais convites pro Cinemark, pizza e refrigerante do Pizza Hunt. Beleza, Marcão? Beleza. Valeu, Dudu. Parabéns aí, hein? Obrigado. É isso aí, gente. Mais uma participação aqui no República do Quiz Estero Vale. Eu tô no ar de segunda a sexta com o Beto Gomes, o Antes da Uma. Ouça lá. Você ouviu o Quiz Estero Vale. Mandar um abraço aqui então pro Dudu. E também parabéns, Marcos Henrique. Ganhou todos os prêmios. E você pode se dar bem que nem o Marcão também. É só você acessar o facebook.com.br. E enviar pra gente por mensagem o seu nome completo, RG e telefone. Nossa produção entre em contato com você. E de repente você sai ganhando um passeio completo aí, aqui pelo República 1039. E hoje eu vou conversar com ela, a atriz Tami de Calafiore, no Drops. Você passou um tempo aí fora em Nova York pra aprender mais, não só inglês, mas também aprender mais ser atriz. Como é que foi pra você isso? Eu fui fazer alguns cursos lá de interpretação. Fiz um curso que é de uma técnica de teatro chamada Viewpoints. Super interessante com os fundadores dessa técnica lá. E foi ótimo. Uma experiência maravilhosa. Estudar é sempre incrível, né? Enriquecedor. E pra você como brasileira lá, o que que você passou assim, que você pode falar assim, nossa, isso foi mico, isso foi engraçado, isso eu estranhei ou foi de boa pra você? Não, era engraçado, porque eu tinha acabado de terminar a novela Passione e fui logo em seguida. Então os brasileiros lá me reconheciam demais na rua e aí os americanos falam, tipo, quem é essa pessoa, sabe? Por que que tem um monte de gente tirando foto com você? Então vem cá, eu quero tirar uma foto com você. Nem sabia quem era. É, what's your name? Mas você como pessoa, você acha que pra você foi enriquecedor? Não só o que você aprendeu aí pra sua profissão, mas acho que pra amadurecer. Você acredita que foi? Claro, acho que viajar assim... Mãe tava lá ou não? Não, fui sem mamãe. Difícil, hein? Mas a avó foi visitar um tempo. Mas acho que viajar é sempre enriquecedor, assim, abre a sua cabeça pra novos universos, novas culturas. Então acho que viagem sempre é um aprendizado, né? Agora achei bacana que você já viveu uma situação que eu também já passei. Eu já fui vendedor de loja, entendeu? Você era uma boa... Foi uma boa vendedora ou não? Fui, era ótima. É mesmo? É. Eu acho que você era atriz, né? Você era bom também? Era péssimo. Sério? Porque eu falava a verdade. Ah, mas eu também. Por isso que eu cativava os meus clientes. Ah, mas é porque eu trabalhava numa loja que... Eu não vou falar o nome aqui, mas era uma loja que fazia roupa mais pra gente magra, sabe? Então eu e o pessoal que tinha um corpinho normal às vezes, né? E a calça não ficava legal. Eu vendia a calça masculina pra mulher, porque geralmente ela tinha... No início eu era bom, mas não era. Mas você vendia bem, então? Vendia super, porque eu falava também. Acho que elas gostavam, sabe? Elas viam que eu não tava ali também só pra vender roupa, então acabou que eu fidelizei uma cartela boa de clientes, sabe? Acabei, ainda encontro elas, assim, é uma delícia. Já encontrou alguma depois da fama? Tipo, nossa, você que me tem... Ah, inclusive na loja. Porque é uma loja que eu adoro. Aí eu continuo frequentando a loja e tal. E aí eu encontro elas lá, é uma delícia. E já já eu te conto como você pode faturar aí um par de convites pra assistir hoje à noite, no teatro, a atriz Tami de Calafiore, que é uma festa muito legal e engraçada. Fica aí também que no próximo bloco a gente vai ter uma matéria que é uma homenagem aos feirantes. Fica aí. E aí Tchau. Tchau.